Sia Double fixe na minha mente Type Jinx double trouble MHC futuro falando de Mary Club Espanco esse lame e jogo ele pras curvas Foi paga de herói e ontem acharam seu corpo Se procura eu me escondi com uma esquina loucura Te enxaga, não está só lembra as notas da prunicultura N.M.H. No more heroes E nem ganha a tratura E é um smart hero No more hero No more heroes Sem mais heróis No more hero No more heroes No more heroes Sem mais heróis Ela tenta enganar, enganar Toca a grava, tá na cama, amarrer assim Queixo de salvo, cortei esse país Tentando seu corpo com um pouco de lei Adicional extra de gasolina Antes não de que especialidade Poder te abrir Double Fecha novamente Type checks Double trouble Emagra sem futuro Fona nut Marry club Espanco esse lame E jogo ele com as curvas Foi paga de herói Outer Com o queijo E não tem o seu corpo Nada que eu leve Eu não sei em um arco novo Com o monique Libera o queijo E ele matando a minha era diferente dos outros Uma vez dada e ele paga a liga faz um double Face normalmente, 30 jigs, double trouble Embargo-se futuro, fã na Nightmare Club Espanco isso, lembre-se, jogou, ele distorce Forcava de herói, tem chance de lançar More, more hero, more hero Don't play, don't play